Música Estamos de volta com o Falando Nisso, hoje dia é de saúde. O nosso bate-papo é super importante, é sobre toxoplasmose. Você vai ligando, vai tirando todas as suas dúvidas no 9711 1313, liberado para sua pergunta e também participação. A gente está recebendo aqui a doutora Cláudia, que é infectologista. Doutora, você comentou da carne, acho que é importante a gente voltar nesse assunto e fazer um alerta. A carne, toda vez que for ingerida, tem que estar bem cozida. A carne crua é que apresenta risco. Exatamente, na verdade assim, se você faz um bom cozimento, mas um bom cozimento mesmo, aquela carne que fica vermelhinha no meio, né, que todo mundo gosta, aquela picanha mal passada, que tem aquela cor rosada, aquilo não é suficiente para matar o cistinho do toxoplasma. Então a carne tem que estar bem passada para ela ser segura. Principalmente se é uma carne que você não tem conhecimento da procedência. É verdade que a carne de porco é mais perigosa ou não tem essa relação? Não, não, não há essa relação. Não tem nada a ver com aquele bichinho da cabeça, né? Não, não, é outra coisa. Não tem nada a ver, não. Agora, o Rafael, ele deu um toque bem interessante, né, sobre as praias. A gente está aí pertinho do carnaval, muita gente vai aproveitar, descer para as praias, passear. E a gente sabe que tem gente que leva animal na praia, por mais que a gente avise que faz mal, inclusive para o animal e não só para a gente, né. Tem gato, tem cachorro, tem uma porção de bichinho na praia. E a criança, muitas vezes, brincando de fazer castelinho, coloca a mão na boca. E esse ato de colocar a mão na boca pode ser perigoso e ingerir o tóxico? Pode sim, pode. Na verdade, uma das principais formas de você se prevenir é fazer uma boa higienização das mãos. Então, a criança, que a gente não consegue muitas vezes que ela faça isso, a gente trabalha na parte de educação, mas a criança não consegue fazer isso com tanta frequência. Essa parte da areia da praia, ela tem realmente muita importância. Porque, independente das pessoas levarem ou não seus animais, como você disse, não é apropriado. Não é, é. A gente tem os animais que são soltos, né, principalmente o gatinho. O gatinho gosta de andar, gosta de fugir, nem todo mundo consegue manter o gato preso o tempo todo. Então, fatalmente, a areia da praia, a areia que a gente tem em parquinhos de diversões, né. As areias que são, inclusive, para brincar, para a criança brincar mesmo, podem ser focos de transmissão da doença, porque os animais podem defecar naquela areia. Então, aquela história da vovó deixa que é para criar a inmunidade, nem sempre a vovó está certa. Agora, o grande perigo mora exatamente nas fezes desses animais. Agora, a gente vê aves, por exemplo, de contato direto com crianças. Tem a calopsita, não é, que fica o tempo todo próximo. Elas também apresentam risco? Sim, as aves também podem transmitir. É bem menos frequente a transmissão através das aves do que animais do tipo roedores, coelhos, cachorros, gatos. Mas também é possível através de pombo, algumas espécies de aves, como você mencionou, elas também podem servir como fonte de transmissão. Agora, o principal mesmo é o contato com as fezes. Portanto, assim, você pode ter seu animalzinho de estimação, é gostoso, é bom, é saudável, é bom para a criança. No entanto, ao lidar com eles, ao fazer a higienização do local onde eles vivem, você tem que fazer uma boa higienização das mãos. Pois é, e falar em higienização das mãos, a gente falou da praia, vamos falar sobre as piscinas. Aliás, o pessoal das piscinas Ouro Preto tem umas coisas... Olha que coisa chata. Olha que maravilha, nesse verão. Você vai estar preocupado se uma água está com toxoplasmose, se tem toxoplasmose ou não. Olha os projetos da piscina Ouro Preto, que aliás, as piscinas Ouro Preto com a gente, a partir de agora, esse ano inteiro, dando dicas. Daqui a pouquinho, dicas, a gente vai dar dicas sobre projetos, economia. E tem tanta coisa, ionização da água, etc. Todo mundo que está em busca de uma piscina bacana tem que antes entrar em contato com piscinas Ouro Preto, sem dúvida nenhuma. Legal. Então, a gente queria falar sobre a água. Vamos fazer um link da água da piscina com o assunto de hoje, que é a toxoplasmose. Vamos supor, nesse clima chato que a gente está vendo aí, vai que o cachorro ou o gato resolva dar uma mergulhada na água também e estejam contaminados. O próprio cloro, ou no caso das piscinas Ouro Preto, que tem um sistema de ionização que desinfeta a água, isso já mata? Mata. Se a gente tiver uma boa condição de cloração da água, um tratamento, tanto esse tratamento ionizado que você está dizendo, ou mesmo os tratamentos de piscina, alguns tratamentos, existem vários tipos de tratamento da água da piscina que você pode fazer, eles são suficientes para manter a água segura. Então, assim, é claro que a gente sempre deve orientar a não ingerir a água da piscina, mas, assim, ele é seguro. Se tiver um bom tratamento, se a piscina estiver bem cuidada, estiver com algicida, estiver com cloro, é uma água que não oferece risco. Então, se você não conhece a ionização de piscina, entra no site Piscinas Ouro Preto para você ver o que é cuidar de qualidade de vida e saúde, porque cuida da água, né? Com certeza. E, nesse caso, o papai e a mamãe podem ficar sossegados e pode deixar a criançada na piscina. Aliás, que delícia, não é? Ui, né? Oh! Meu Deus do céu, coisa boa demais. Agora, doutora Cláudia, o gatinho, você falou, uma vez infectado o gato com a toxoplasmose, ele vai transmitir a doença aí por meio das fezes a vida toda? Não. O gatinho, ele vai ter, assim como os outros animais, ele tem o ciclo de vida do parasita. E, da mesma forma que o ser humano, o gato, ele pode adquirir imunidade. Então, ele é infectado pelo toxoplasma, ele tem o ciclo de vida do parasita e isso confere a ele uma imunidade. E, a hora que passa o ciclo de vida, ele para de eliminar o cisto e ele está imunizado. Então, eu não sou veterinária, mas, assim, alguns estudos que eu li, que o gato pode ficar imunizado, por exemplo, de 5 a 6 anos, né? A imunidade pode durar bastante tempo. Então, ele não vai eliminar e ser fonte de transmissão a vida toda, não. Doutora Cláudia, a gente vai ver daqui a pouquinho o exemplo de uma mãe que descobriu que estava com a toxoplasmose durante a gravidez, né? O mesmo acontece, por exemplo, com as pessoas que podem adquirir uma doença imunodepressiva, soropositivas, pessoas com câncer, etc. Ela estava bem e acabou descobrindo que está doente. Aí, se o bichinho estiver dormindo, ele acorda? É. Uma característica dessa doença é que, ao você entrar em contato com o toxoplasma, o seu sistema imunológico vai lá e bloqueia. Você tem... a maior parte não vai ter sintoma, alguns vão ter um sintomazinho leve e o que o seu sistema imunológico faz é ir lá bloquear o desenvolvimento da doença. E ele vai deixar o toxoplasma meio que dormindo, latente, quietinho. Quando a gente tem uma alteração do sistema imunológico, seja por HIV positivo, seja por um transplante de órgão, por um tratamento quimioterápico, o seu sistema imunológico diminui sua atividade e você pode liberar o toxoplasma para começar a se multiplicar novamente. Então, assim, as alterações imunológicas, elas são bastante importantes no desenvolvimento da doença. Agora, em caso de pessoas saudáveis, que não tem nenhum tipo de problema, eu achei interessante que a doutora estava falando do gatinho que tem o ciclo do parasita e depois ele fica imune. O mesmo acontece com o homem, ou seja, existe um ciclo do parasita no organismo humano e depois ele fica imune, se cura sozinho, sem a necessidade de um tratamento com medicamentos? Exatamente. A gente se infecta com o toxoplasma, ele tem um ciclo de vida e ele vai ficar lá bloqueadinho pelo nosso sistema imunológico. Você não adquire toxoplasma uma segunda vez. Então, uma vez que você adquiriu a toxoplasmose, seu sistema imunológico vai produzir anticorpos, anticorpos, inclusive, de memória. Se você entrar novamente em contato com o toxoplasma, esses anticorpos de memória vão ser ativados e bloqueia essa segunda infecção. Então, sim, a gente tem uma imunidade para toda a vida. O que acontece é que alguns toxoplasmas ficam lá latentes, que o sistema imunológico não consegue matar e numa diminuição da imunidade, uma grave diminuição da imunidade, você pode ter uma recidiva da doença. Mas infectar novamente, a gente não se infecta. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Crime imunidade, né? Os monstros estão dormindo, aquela coisa toda. E é um parasita que causa tudo isso. É o gondi, não é o gondi. O gondi era o bolzinho, o gondi não. A gente vai fazer mais uma paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer uma mãe que descobriu que estava com toxoplasmose durante a gravidez. O que será que aconteceu com esse nenê que nasceu, Nath? A gente vai saber e vai conhecer essa história daqui a pouquinho. Ainda hoje tem segurança 24 horas. Agora a gente tem beijo, abraço e aperto de mão. Estou falando para transmitir um abraço e de plena recuperação do Oscar Godoy de Oliveira, o ex-juiz e comentarista de esporte, juntamente com o Luciano. Um abraço e de plena recuperação. Um abraço, Sr. João Zacarias. Obrigado, hein? Um abraço. Um abraço, Sr. João Zacarias.